Oi, pra você que não me conhece, eu sou o Dengose. O negócio é o seguinte, hoje nós estamos indo ver Homem-Aranha de Volta ao Lar, que aqui em espanhol seria É, eu não sei falar muito bem em espanhol, mas tá. Eu queria agradecer muito, mano, porque o canal tá crescendo, ó, demais, tá ligado, cara? Então, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo, tá, cara? Então, já vai deixando seu like, que o vídeo vai ser muito maneiro, mas é do estilo que eu sempre gosto, eu vou falar dessa vez um pouquinho mais Porque tem gente que fala, você tem que falar um pouquinho mais, eu vou falar um pouquinho mais dessa vez Mas então vai ser mais ou menos isso, vamos ver Homem-Aranha de Volta ao Lar, e aí eu vou fazer meio que o que eu achei do filme Se a pessoa poderia assistir o filme, gastar o dinheiro dela assistindo o filme, né, cara? Tudo isso sem spoiler Então, bora pegar uma meta de likes, mas eu não sei qual meta de likes a gente vai colocar hoje Então, eu tenho que pegar a meta de likes pra vocês no Twitter Qual vai ser a meta de likes para o vídeo do Homem-Aranha de Volta ao Lar? Enviado Eba Então, galera, enviaram a meta, um tal de dengoso, né, mano? Ele mandou lá a meta e a meta é 70 likes Mas tá, agora vamos ir para o cinema, né, cara? Que vai ser um filme animal, vai ser demais E aí, quando eu chegar lá no cinema, manos, vocês sabem, eu volto Então, manos, acabei de ver o filme, mano, e tá chovendo demais Vocês podem ver que tá chovendo muito E eu só queria mostrar aqui, ó, que aqui é um shopping aberto, cara Ali, é por isso que eu não posso mexer muito com a câmera aqui, entendeu? Porque tá chovendo muito Mas, eu vou chegar em casa, cara Quando eu chegar em casa, eu vou falar sobre o filme pra vocês, beleza? Então, mais ou menos isso, vamos lá Então, acabamos de chegar do filme, mano Que filme é esse? Eu gostei demais Então, o filme ficou muito bom, mano Tem o Robert Downer Jr Que é o Homem de Ferro O Homem de Ferro, mano O cara, ele é um nível acima de todo mundo, entendeu? Eu não entendo, cara Eu sou muito fã desse cara, mano Ele meio que faz o filme, mano Tipo, se desenvolver Mas eu não vou contar os spoilers do filme Fica calmo E, tipo, o filme conta a história do Peter Quando ele tava no colegial Que é diferente dos outros Homem-Aranha Homens-Aranhas Que tiveram Que são outros filmes muito bons, entendeu? Que eu sempre gostei muito do Homem-Aranha Porque quando eu era pequeno Se você nasceu em 2000, 2001, por aí Você já viu o Homem-Aranha Da primeira trilogia Que é do Tobey Maguire E aí, mano O Homem-Aranha Ele meio que é o meu herói preferido Eu gosto muito do Flash Porque o Flash nessa série Eu gostava de assistir Liga da Justiça Sem Limites Mas o Homem-Aranha Ele meio que é o herói que mais me marcou Entendeu? É mais ou menos isso Mas, infelizmente Eu não gostei muito do primeiro filme Do espetacular Aquela segunda versão Que teve com aquele cara lá Que ninguém Eu não gosto daquele cara Entendeu? Eu acho ele horroroso Então Mas aí eu não gostei Mas, cara Eu achei esse filme com Tom Rolante Tom da Holanda Entendeu? Eu achei o filme muito maneiro Vale muito a pena você gastar seu dinheiro Pra ir E perder umas duas horas e tantas Nesse filme, cara Porque eu gostei demais Tem a Tia May, mano A Tia May é muito engraçada, velho Ele tem um amigo também Que é o Ned Ned Eu acho que é Ned o nome do moleque O Garota é muito, tipo, bizarro É muito maneiro Conta tudo, mano Tipo, do Peter Quando ele era adolescente E isso é muito maneiro Porque no Homem-Aranha 1 Como é que eu tinha falado O Peter não era adolescente Ele tinha emprego Andava de moto E tudo mais Era uma coisa que ninguém viu E o mais legal de todos É que não tem o Tio Ben Nesse filme Não tem o Tio Ben Não é que eu... É porque, tipo, o Tio Ben Já apareceu 200 vezes, entendeu? Então não tem o Tio Ben Eu achei muito maneiro também Mas então é isso, cara Nossa, cada coisa que acontece Que os caras quando usavam Os Vingadores 1, entendeu? Que o Homem-Aranha não tava lá Os caras vão se redimir, entendeu? Porque agora O Homem-Aranha tá na Marvel E o Homem-Aranha Ele é o cara Porque ele é o top Ele é o top Do top Mas é mais ou menos isso O vídeo vai terminando por aqui Espero que você tenha gostado Desse formato, cara Que é um pouquinho diferente Mas então é isso Obrigado por ter assistido E tchau E eu gostei Gostei muito